Galera, eu sou o Gabriel e eu tô na área e galera, hoje é dia do Papo Nerd, que é o momento onde a gente sempre traz aqui pra vocês teorias, curiosidades, notícias de uma forma bem dinâmica e com bastante conteúdo e hoje vamos falar aí sobre o tão aguardado live action de One Piece que a gente tá aguardando demais, tomara que dê certo, né galera? E eles vão tentar aí quebrar terrível uma opção das adaptações aí em live action dos animes, que não se lembra lá da adaptação da Fox, né, de Dragon Ball Evolution ou então as adaptações da própria Netflix, como Cowboy Bebop e Death Note, mas calma aí que nosso grande tiro Oda, que é o criador de One Piece, ele criou aí um método para que o live action de One Piece seja um sucesso. Segundo aí o produtor da série, o Matt Owen, o Oda fez duas exigências aí para que a adaptação desse certo, né? A primeira exigência era que as histórias de fundo dos personagens principais fossem as mesmas do material original. Acontece muito de na hora você for adaptar algo, né, modifique demais e aí os fãs acabam não agradando, né? A segunda exigência, galera, é que as habilidades dos personagens também fossem as mesmas, né? Até porque One Piece tem a sua cara, o seu jeito ali e a gente espera aí que os personagens continuem aí com as suas habilidades, né galera? Vale ressaltar aí que o Oda acompanhou de perto a produção da série e se você ainda não tá aí hypado, ou se você ainda está desconfiado aí da série, vale lembrar aí que a Netflix, segundo algumas fontes, embora não seja oficial, tá galera? Ela investiu pesado na série, segundo algumas fontes, total, a Netflix investiu cerca de 150 milhões de dólares, então esse orçamento é maior, por exemplo, do que a série de Mandalorian ou do que a série do Game of Thrones, galera, quem diria, né? Então foi isso galera, muito obrigado por ter chegado até aqui, se possível deixa o like, compartilha esse vídeo e toca aí o sininho para receber notificações, porque a gente sempre vai estar trazendo aqui notícias, teorias, curiosidades de uma forma bem bacana, tá galera? Então muito obrigado, até a próxima e falou!